Vocês queriam um jogo de terror nesse canal? Aqui está. O jogo funciona da seguinte forma. Tem um demônio em forma de cowboy que é basicamente o xerife Wood da Deep Web e eu e mais três amigos precisamos exorcizar ele antes que ele nos mate. Pra isso a gente precisa encontrar dez livros ao longo do Velho Oeste, depois a gente precisa amaldiçoar eles, ou talvez tirar a maldição deles, isso não ficou muito claro. Fodas! E só depois a gente precisa levar esses livros pra igreja de queimar um por um com fósforo e gasolina. O problema é que quanto mais livros a gente queima, mais forte, rápido, encapetado o bicho fica. Então a gente não apenas precisa fazer tudo isso, como também precisa cuidar pra não morrer e ressuscitar os amigos que caem pro bicho. Ah, um detalhe, ele dá tiro! Sim, esse corno tem um revólver! Bem, enfim, fiquem com o vídeo. Mano, que isso, cara, o Coré é o tio Chico de férias. Não, eu sou o saci, cara. Comprei um skinzinho diferenciado da família. Você comprou mesmo? Sou de cozinheiro, vou de bela. Você comprou mesmo, cara. É bom ter dinheiro, não é, Otsuka. Beleza. Vambora. Ah, que merda. Ah, que merda. Bem-vindo a Mercy, Califórnia. Misericórdia é o que eu preciso agora. Abandonada da cidade de mineração e o lugar de birthplace do culto demoníaco, Os Cuidados de Azazel. Que legal. Oi, oi. No 4º de maio de 1852, Cara, para o cuidado, é que isso é muito bom. James McKay uncoverou um número de palavras estranhos antigos e símbolos. Eles parecem formar a base de um ritual poderoso. James começou a cumprir seguidores como ele convenceu as pessoas que performando o ritual iria trazer grande prosperidade à Mercy. A sua horror, ele submetiu o demônio Azazel em vez de... Uau, quem diria? 154 anos depois, Sam McAul fez um pílgrimage para o lugar de birthplace do culto, tentando assustar o poder do ritual para ele próprio. Você tem que o parar. Antes, ou é muito tarde. Calma aí, calma aí, eu preciso subir o áudio de vocês agora. Rapaziada. Chegou, 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 chegou. Uau, sou eu, coelhinho da Páscoa, quero meus ovos. É o Renan isso aqui? Sou eu, irmão, eu sou feio mesmo. Por que você é tão feio? Por que você é tão feio? Uau, discurso, minha mãe fez assim. Sei lá, mano, por que o Renan é tão feio, Coreia? Qual é, mané? Isso me traz... Ó, vem com o pai. Bom, eu não conheço esse mapa, na realidade, não sei por que. Valeu, valeu, Sassi. Ó, presta atenção, nos outros mapas, tem, tem... A gente tem que pegar uns bagulho. Tá tocando música, tá tocando música dentro aí, tá? Ah, meu Deus. Basicamente, nos outros mapas, a gente tem que pegar 10 oferendas e queimar essas oferendas. E aí, o bicho fica mais cabuloso cada vez que a gente queima as oferendas. O kit é meu, o kit é meu. Valeu, valeu, eu não sei qual que é a oferenda desse mapa, a gente tem que descobrir. This way. Ó, peguei o ouro. É dinheiro, pega aí o Oitsu, que a gente vai precisar. Como é que eu uso? Como é que eu uso o bagulho? Esse med kit aqui, quando alguém pegar pra poder reviver. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Rapaziada, calma aí. Ó, pega... Não, você pegou a gasolina. Tá com... Que isso? Para, para, para. Eu não sei quem que você pegou, você pegou a gasolina. Provavelmente é pra ter uma oferenda. A gente precisa descobrir qual que é a oferenda agora. Tá, tem outro kit. Mas como é que eu uso o gasolina? Como é que eu uso o gasolina? A gente tem que achar o caldeirão primeiro. Calma, não tô pegando coelho não. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês. Achei, achei. Ah não, achei não. Esquece. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Esse jogo aqui, ele funciona da seguinte forma, a gente tem que queimar 10 oferendas, né? Então, pega de 4 em 4, na primeira vez, e queima todas as 4 juntas. Galera, eu achei o... Ai não. Aí depois, aí depois... É o Boburo. Nossa, mentira que tem que oferecer cigarro pra esse bicho. É o Nuro, moço. Deus do céu. Mano, eu não tô conseguindo pegar as coisas. Peguei, eu acho. Aí, aperta aí. Você desbindou sua tecla aí? Ai meu Deus. Confere aí. Eu peguei, eu peguei. Por que eu sou tão burro? Galera, galera, deixa eu a carta, deixa eu a carta. Ó, ocorreram agora duas mortes. Pera, 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 pera. Não, calma, saci, desce daí. Ó, aí, primeira vez, faz quatro mortes, aí a segunda faz duas, e aí só no final a gente queima as últimas quatro cabras, ou o que for oferenda, tá? Boa, boa. Porque daí ele vai vir mais louco que embaixo. Ah, eu descobri o que eu tava fazendo de errado, mano, eu tava bindando o bagulho da esquerda. Por isso que eu não consegui apertar pra lá. O que é essa maleta aqui? Ah, a gente precisa da chave do cofre dos tábulos. Tá, ó, vem, sai, ô, hein, não, o desfoneco, cara. Pô, tu não pode ser um parceiro e um monstro ao mesmo tempo. Eu nasci assim, rei. Ué, tem uma carta aqui, vocês leram? Vocês tão cagando pro jantar. Quanto é essa carta? Eu tô com alguma coisa na mão? Cagaram pra cá. Dá pra ver no canto superior esquerdo. A mão do Lunga, ó, a mão direita do Lunga pegando fogo, acho que não tá normal. Só pode pegar dois itens, é que nem no outro. Só dá pra pegar um. Ah, um, é, quer dizer. Os sapinhos fazem um, ah, ah, tem mais uma gasolina, quem não tiver nada aí. Nossa, que cagaço, velho. Olha aquilo ali. Caralho, tatuagem. Caraca. Você tatuou por causa do The Waller? Sim. Olha esse barulho, mano, não tá legal isso aí. Fala aí, vamos pra igreja. Olha pra janela aqui, gordão. Olha pra janela aqui, gordão. Nossa. Não é aquele bagulho de forca? É aqui mesmo, olha. Mas o que tem que fazer aqui? Bom, se enforcar aqui não é, vambora. É, eu vou tentar. Vai aqui. Não, não, que isso, sai daí. que isso? Calma aí, a gente tá subindo a boca. Pera, pera, pera. Ah, é muito feio, cara. Sorteio? Corega, pode pular. Não, não, não. Se vocês pularem atrás, eu vou ficar muito... Cara, eu não gosto de ficar na ponta, viu? A gente vai pular atrás, vai. Tchau, otário. Valeu. Valeu, valeu, saci. Valeu, valeu, saci. Eu não vou pular, mano. Não, não me pula. Pula, 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 pula. 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 Enganei vocês. Rapaziada, achei, achei. Achei o quê? Para de me travar, velho, que desgasta de jogo, cara. Achei uma carta aqui, mas não é pra mim, eu não sou de xeretar as coisas dos outros. Cara, o Coreia é muito corajoso, mano. Sei lá. Achei o banco do Otsuka aqui. Não é possível. Não é possível. Banco de Otsuka. The Unbroken. O que é que é a chave? Eu não entendi. Me fala da gente que o mapa nem começou ainda, a gente nem acordou o bicho. Vamos correr, vamos correr. Ah, achei uma bateria, achei uma bateria. Ah, mano, enfia lá no seu rabo, cara. Vai, vai, vai. Onde é que eles estão? Cadê vocês? Corrindo, corre, corre, corre. Onde é que eles estão? O que é que a mãe? Oh, não. Oi. Ah, não, vocês dois, vocês são uns palhacinhos mesmo, hein? Muito engraçados vocês, meninos. Oh, é sério, se eu tiver um ataque cardíaco, igual o Nu teve aquela vez, não corre, Otsuka, filho da puta! Mano, eu tô com muito medo desse bagulho, velho. Cadê vocês, cara? Não, filho da puta! Mano, eu vou, eu vou matar vocês! Oh, que cara idiota, mano, que cara idiota, mano. Oh, 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 oh! Oh! Ai, mano, não fecha a porta não, cara. para de fechar a porta aí, filho da puta. Oh, gordão, aqui tem bateria, oh. Eu peguei já. Para de fechar, Otsuka! Que quebra? Usa a bateria aqui, não, usa a bateria aqui, usa a bateria, já usei a minha já. Como usa? Não sei também. Eu acho. R. R. Você não sabe como é que você jogou? Ô, o Coriano é muito corajoso, velho. É, mano, ele tem cinco ovos. Caralho, velho. Ele só começa a aparecer quando a gente encontrar o bagulho, a oferenda, tá ligado? Tipo, o altar e quem é o primeiro bagulho. Aí ele começa. Oh, gordão, na moral, eu vou te amassar, velho. O que que é a oferenda? É um Doritos? Eu ainda não sei, eu tenho que tirar a porta. Eu tô bugado! Otsuka, eu vou quebrar a sua cara quando eu for aí na sua casa, dia 28. Ó, vamos ficar aqui, Renan, f*** eles, mano. Ah, beleza, vamos lá. Uau! É o bicho papão! Não, é o bicho gordão! Vamos atrás agora, aí, vamos. Caralho, é f***. cara, esse gordo é muito inútil, velho. Pô, eu vou matar o meu cedo. O correndo sumiu, o correndo sumiu, o papão reto. Mano, é hora que ele soltar o bicho, mas tá fodido que ele não sabe jogar, mano. Pô, algo me diz que ele vai soltar de propósito em nós, velho. Vamos atrás dele, vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. O que foi? O que foi? O que foi? Cola aqui, cola aqui, achei um lugar legal. É a discoteca. Bora, saci. É o saci na Islândia. Esse aqui é o saci versão de férias. Entra aí, entra você. É discoteca, eu já entrei. Então vamos de sorteio, sorteio, vai. Vai lá, só o Itzuka, vai. Vai, bicho gordão, vai. Ah, ele fingiu que travou, que bonitinho. O jogo caiu, pô. Filha da p***. Que isso, que isso, pô? Para de se travar, cara. Sai, 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 o bicho é aí, mano. Renan, sai na porta. Para de travar, para de travar. Renan, socorro. O Renan travou, o Renan travou na porta, velho. Eu fiquei com tanto medo que eu tirei o fone, velho. Eu tirei o fone também? Eu tirei. Eu tô com ele, mano, eu tô rindo desse tanto que eu tirei o real fone. caralho. Mano, cadê o Atzuki e o Renan? E o Coisa? Foda-se, tirei o fone, tirei o fone. Ah! Tá piscando aí? Tá. Sim, muito. Sobe lá. Ah, lanterna? Não, não tá. Sobe lá, sobe lá. Eu não vou subir, mano. Tá parecido. Tu sabe que a gente é cagão, bicho. Mano, eu vou morrer. Renan, fica matéria! Renan! Calma, calma, nu. Mano, eu vou ficar no cantinho. Eu também. Eu tô com muito medo, eu também, cara. Que merda, por que que inventou isso aqui? Eu tô... Olha pra esquerda, olha pra direita e olha pra esquerda, mano. Tá. Olha pra lá, olha pra lá, cara. Ah! Jogou! Olha, olha, tirei, tirei. Foda-se, tirei. Tirei, 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 tirei. Tirei, tirei. Eu tirei, mano. Eu não vou jogar mais. Vambora, 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 vambora. O Coréi amassou o monstro. O Coréi amassou o monstro na porrada. Socorro, Sassi. O monstro tá aí? Eu entrei na frente lá. Alguns de vocês vão entrar na igreja primeiro. Sorteio! Esponta a igreja, esponta a igreja, vê se tem alguém. Por que na igreja tem um monte de cruz na frente da igreja? Que bagulho escroto. Porque é uma igreja. Verdade. Pronto. Eu não vou, eu não vou. Não, não, vai na frente. Não, vai na frente. Não, vai lá, vai lá. Então vai, Vivo Morto. Eu sou roxo, eu não, eu não, eu não, eu não jogo. Vai. cola lá. Vai logo, votamos em você. Vai logo, vai logo. Vai, Vivo Morto. Tonsuga. Ah, é o Coréi foi? Entra lá, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Vai, não consigo. Vai, cara. Vai você, vai, Renan. Ele já fui. Renan, vai. Renan, eu já morri, velho, olha a minha cara. Vocês me chamaram de filho. Vai Renan, 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 papo reto. Não, 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 a gente votou em você, cara. É, eu voto em um também. Eu voto em um, eu voto em um. Vai, Nú. Nós votamos em um. Segura ele aqui, galera, segura ele atrás. Tá segurado, vai, 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 segura aqui, ó, vem pra esquerda alguém pra segurar. Ai, vem comigo pelo menos. vai mais um, vai mais um. Vai lá outro, Renan. Não, você é do dele, eu fui com a Coreia, eu fui com a Coreia, vai lá você. Ai, mano, vai tomando o cara. Caralho. Tá, e agora? Não, pera, Coreia, o que que tinha na outra sala? Mano, tinha nada, só uma chave. Tá, mas o que que tem que fazer? Eu não sei. O que que tem que fazer? Tem mais um, tem mais um, é um bicho só ou mais um bicho? É um bicho só. Tá, mas o que que tem que fazer que eu não entendi? Ahahahah! Não, 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 não. Tá porra! Ih, Jô! Quem morreu? Corre, corre! Porra, Deus. Sai! Socorro! Calma aí, galera. Mano, isso aqui é o jogo mais aterrorizante do mundo, cara! Tenho certeza disso, véi! Deve ter alguma chave aqui. Caralho, olha quem tá aqui! Seu parceiro aí. Não é igreja normal essa não. Oi, Otsuka. O Otsuka tá em choque. Não, isso aí não se faz não, isso aí não se faz não, tá olhando o bagulho, na moral, na moral. Mano, deve ter alguma chave aqui, véi. Oh, otsuka. Ah, tem uma foto. Otsuka. Cara, eu juro que esse jogo é o mais aterrorizante que já inventaram, mano. Não consegui jogar, véi. De dois em dois minutos, tô pulando a cadeira, véi. Mas a gente nem achou a chave ainda, véi. Mesmo assim, imagina a hora que vem bicho, mano. Ok. Meu Deus! Coi! Coi! Meu Deus! Coi, meu Deus! Coi, meu Deus! Coi, meu Deus! Coi, vai mais rápido, gordo! Olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, ô, gordão, sai sério, não tá engraçado isso, gordão, sério, sério. Mano, eu vou matar... Ah, cara, eu vou ver vocês no final do mês. Eu vou quebrar a cara de... Não, eu vou arrebentar vocês dois. Sério mesmo. Ele tá vindo pra cá, velho. Ah, o Coréia, é F Coréia, espai, mano. Não, é F2, cara! Coréia tá salvo lá, mano! Vamos, Jó Coréia, vamos ser amigo, mano. Olha ele tá aqui, cara! Meu Deus do céu! Que pariu, cara. Cara, que maldita hora que eu tô pra jogar essa manhã. Cara, vamos pra um lugar seguro, vamos pro cemitério. Pera, vamos ver se ele tá seguindo a gente. Ô, tem, tem um outro caminho aqui. Ele tá gritando lá, pedindo ajuda. Eita, meu, outra chave. Sai! Sai, 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 Ah, meu Deus. Rapazes! Onde é que cê está? Ai, a gente se separou. Ai, mano, me fudiu muito. Ai, eu me fudiu pra caralho, velho. vou ficar num canto aqui, foda-se. Nossa, mano. Alguém me salva, pelo amor de Deus. Ai, assassino, graças a Deus. Onde eu tô? Eu não sei nele, velho. O amigo tá aqui. Caralho, Coreia, não sai do meu lado, por favor, cara. É porque é aqui na igreja que a gente tem que botar o livro aqui que eu achei. Olha, ele tá na porta, mano, vocês não compreendam. Mas tá suave, a gente não sacrificou nada ainda, mano. Eu sacrifiquei no coração. Por assim, tá suave, velho. Eu tô me do filho da puta, cara. Tá, lembrando, então, beleza, sacrifício é livro, né? Vamos pegar quatro livros. eu não sei, sim, só que eu não sei onde é que é. É aqui, ó. Não, não é. É? é sim. Boa. Eu vou botar gasolina. Você jogou gasolina? Não, calma, relaxa. Livros de rituais devem ser amaldiçoados antes de serem colocados aqui. Não, não, relaxa, relaxa. Faz um churrasco, mas não queima o livro. Calma. Pega, pega a primeira. Mas eu não posso colocar ele aí, eu tenho que amaldiçoar ele antes. Como? Boa pergunta. Ah, estão falando que é nos círculos. Cola aí. Cadê vocês? Não, cara. Ai, graças a Deus, já achei. Mano, então, a gente tem que acender as velas do pentagrama e depois colocar, e assim, só que tem que colocar algo antes. Vocês têm um, que outro item que tem? Cara, eu tenho um aplicativo de isqueiro no celular, serve? Não, não, já achei o fósforo, só que falta a gente colocar algo antes. Cara, estão falando que tem uma ordem dos círculos para poder usar. Vamos procurar o círculo que está aceso. Achei o círculo aceso, galera. Já achei uma chave. Pô, sério, está piscando muito, não é a lanterna, velho. O pai, acende as três. Corri. Sai, sai, acende tudo. Puta, tem um lugar específico para colocar o livro. Talvez no meio? Será? Não, está falando que esse livro não pertence a esse círculo. Pô, achei a chave do cofre da mina. Quer ir lá na mina? Eu tenho um Harry Potter aqui, velho, câmera secreta. Alguém está com alguma chave aí? Cofre da mina, eu estou. Tá, eu estou com o crof do hotel, vamos no hotel. Crof? Pai, tu vai se foder, caralho. Rapaziada, fala aí, onde é que é o cofre? tem uns pantavons no meio do mapa que tu segura o botão direito para estunar, ele serve só para te atrasar. E você decidiu falar isso agora. Coloca o livro aí, cabe aí. Pera, eu estava falando que as velas não estão acesas. Ué, já acendi as três. Esse livro de ritual não pertence aqui. Tá, então vamos procurar outro. Mas aqui não é o hotel? Oh, não, um, aqui mais uma chave, armazém geral. Onde é que é o hotel? Aqui parece um hotel, mano, calma aí. Parece um hotel? Parece um bar, velho. Hotel, eu acho que o hotel é aquele que a gente entrou por cima, se pá, não? A gente vai tomando, vai tomando coisa! Pula! Galera, calma aí, estamos falando que o livro que a gente pegou, ele é oferecido na mesma casa, então esse daí é lá na loja de arma, não vai ser em qualquer lugar não. Não, a gente tentou lá, porra. Não, mas eu achei o livro dessa casa. É porque o de lá não estava aceso, é por isso que a gente não conseguiu. Então pega os fósforos aí, mano, ah não, é mas leva esse livro aí alguém. Eu estou levando. Não, eu vou embora, eu não vou conseguir. Vai ter que mamar, vai ter que mamar o colega. filha da puta! Que susto! Abriu o portal do Nether. Vamos correr, vamos correr! Beleza, agora a gente tem que ir lá na igreja. Ele não pergou esse milho. Mas não vamos queimar não, vamos fazer a estratégia do Renan. Tá, qual que era a minha estratégia mesmo? De queimar quatro de uma vez. Ah, tá bom. Acende aqui pra mim. Não, que isso, no meio do jogo não, cara, foi o Pai Live. Você acendeu o bagulho aqui da loja de armas, eu tenho o livro da loja de armas. Ó, tem aqui, chave de cofre de armazenamento. Deixa eu pegar essa chave aqui, alguém pegou, pô. Não, eu estou com, eu estou com chave da loja de roupas e armazém geral. Renan, aperta F2 aí, Renan, aperta F2 aí. Pera, pera, isso foi porque eu apertei F2? Desculpa. Ai, ele tem um agente, cadê você aí? Ele tá aqui na porra, ele tá aqui na porra. vamos ressaltar o Coreia. Não, ele só ataca uma vez e depois ele para. Calma, calma, relaxa. Ai, caramba, cara da porra. Ó, ele só ataca uma vez e para. Você tem kit aí? Tem, tem. O Gordão tem. Fica parado de caralho. Beleza. Ele me atirou porque eu tava com esse livro amaldiçoado aqui, velho. Pera, ele não dá jump scare? Ele dá tiro? Eu tomei um jump scare no tiro. Ó ele aí, outro Coreia! Corre, corre, corre. Meu Deus, ele tá aqui, xerife. Meu Deus, onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Sem RP agora, Coreia, só me fala onde é que tem. Eu não consigo ver. Tem first eye de kit aqui? Meu Deus. Mano, alguém faz... Ó o fantasma. Onde é que tem? Não dá livro não. O quê? Matei. Queima essa porra. Ah, queimar? É porque se a gente não queimar, o fantasma não vai ficar vindo pegar, tá ligado? Ele fica andando com o livro pelo mapa. Ah, meu Deus. Queima ou não queima, rapaziada? Queima que eu vou estar perto. Ah, queimei, foda. É óbvio que são 10, né? Ah, meu Deus. Não vai sozinho, bando de idiota. Ele tá vindo, 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 ele tá vindo. Aonde? Eu tô vindo, ah, foi pra trás ali. Vamos pegar um first kit e curar o Coreia, mano? Pega o medkit, pega o medkit. Pega o medkit no meu pé. Ai, meu Deus. Não! Entrou o que? Não, eu tô fudido, eu acho. Tô mutindo. Aí, aí, valeu, valeu, Sassi. cara, que barulho é esse? Socorro! É o bicho, pô. Olha, não corre assim, minha água não, cara. Oi? Pô, o que é que a porta é lá? Mano, tem um bicho correndo, velho. Voa, amor do céu livre. Cuidado, tem um bicho correndo aqui do seu lado. Ó, vai vir um fantasma ali, eu vou dar uma expecto do patrono nele, peraí. Não! Ai, 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 não, f*** meu, f*** meu, f*** meu, chaco, ah, ah! Tira embora, tira embora, tira embora, tira embora, ela, ele foi embora, ela. Alguém morreu? Corre, ela. Alguém morreu? Não. Corre, corre, corre. Ele foi embora, meu Deus. Especto do patrono! Mano, peguei um livro amaldiçoado aqui, vou queimar. Deixa pra queimar os quatro últimos juntos, tá ligado? Cadê o açúcar? Alguém taca a gasolina aí? Mano, qual chave vocês têm? Eu não sei olhar. Vou te churar. Segura cá. Aperta cá. Corre da mina. Tá, eu tenho do armazém geral. Vamos, vamos na mina. Correia, foi, 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 compraduou. tô tombido, papo reto. Cadê o açúcar? Forte! O açúcar vazou, velho. Cola aí, cola aí, vamos lá na mina. Ai, cara. A da estábulo a gente não achou ainda, né? Rolou um tiro! Ô, 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 chave, chave! Qual chave? Eu não sei. Do salão. A do salão, que é o da porta. O bonequinho dele furou! Tá em choque aí, velho? Tomou um Eduardo de choque aí, Sassi? Não dá. Eu e não conseguimos ir na mina, eu só não lembro onde é. É aqui? O moço, o moço, o moço, o moço! Ele tá correndo? Tomei. Tá, calma, eu te resto. Corre! Não, mentira. Ai! Ô, na moral, Ono, você é muito pateta, velho. Eu ia te ressar, velho. Cara, por algum motivo ele pinou, mano. Ele pinou? Sério? Tomei. Mano, para, para, para. Vai, elimino! Ai, caceta. Nossa, pinou em mim também! Morri, rapaziada! Morri, rapazes! Morri! Merda. Oi? Ou, ou, ou. Vaza daqui, rapaziada. Que isso? Que isso? Que isso? Sai fora! Sai fora! Que isso? Os bichos estão tentando me levar para o inferno, hein, pessoa minha? Eu estou no além. Ah, eu sou... Aqui tem... Tá, eu vou ficar do lado de um negócio de vida aqui. Bom, agora que eu já estou morto, eu estou com menos medo, né? Eita, porra. Ai, que bicho desgraçado, velho. Ó, na moral, que bicho odioso. Tem... Ah, eu vou morrer. Ó, Tsuka, não fazia. Morri, velho. Ó, Tsuka, papo reto. Fala de trollar, mano. Onde que eu deixei o fóssil? Tem uma pilha do uracel aqui, mano. Peguei aqui. Mano, então... Ô, Nu, você tem que ir lá nas minas por causa do... Eu fui lá, eu abri lá, eu abri lá. Abriu? Mas o círculo está aceso lá ou não? Ai, peraí que tem um rato aqui, cara! Nossa, o rato do Masters. É, o rato do Masters. Ele é tipo uma lenda aqui na casa. Tinha um rato aqui semana passada. Ele sumiu. Tipo, a gente não conseguiu matar ele, ele sumiu. Se esse rato brota hoje no meio da transmissão com todo mundo aqui, vai ser maravilhoso. Se tem uma pessoa que eu estou torcendo para vir hoje, não é o Saci, não é o Aspas, é o rato. Mano, vocês estão ouvindo isso? Não, ele não caiu. Volta, Nu! Ele está aqui, ó. Não, ele bate aqui, ó. Não, ele bate aqui, ó. É, eu vou... Não, ele veio pra cá. Veio pra cá, foi lá e... A gente viu uma bagulha aqui, a gente vai ligar lá. Ai, ai... Volta, Nu! Cara, eu jogo de fora e bota um rato, mano! Paralho, cara! Mentira isso! Ai, mano, eu quero sair, eu vou quitar teu rato, mano. Pô, Nu, eu não quero te botar medo não, tá? Mas o bicho acabou de ficar atacado aqui. E a gente não sabe cadê a Coreia. Calma, relaxa. Opa... Opa! Vai até a Coreia! Vamos lá, vamos lá, grata. Vamos te ajudar com a Coreia. Lela, lela, lela. O cara, eles vão ter esses... Aia! Che, che, che. Che, 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 che. Che, che. Ah, mano, eu vou morrer de novo no mesmo lugar, sério! Sai do armário assim. Pera. Sai fora, gordão. Fica aí, atalho. Pô, tem lugar pra dois aí, cara. Só que o outro suca, né? Não tem, não tem, velho. Alguém aí. Alô, qual é? Alguém me reviu. Onde é que tem um medkit aqui, cê sabe? Em cima aqui. Vou andar de cima. Andar de cima. Bora lá, vai. Eu te resto. Pera aí, andar de cima. Não tem escada aqui, cara. Pô, eu tô olhando um bagulho brilhando ali em cima. Tá. Ô, Nú, vem comigo aqui, alguém, cara. Ô, 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 gás. Qual de vocês tá com o livro da arma? Eu. Vai lá na primeira casa. O círculo tá brilhando. Eu já acendi a tela. Vai lá, Nuzon. Vai lá na primeira casa, ô, Nú, que tá com o livro da arma. Na primeira casa, lá na frente. Ele tá aqui, velho. Receio, Caio. Cadê o livro? Cadê o livro? É, eu tô mostrando a porta pra vocês, mano. Ai, 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 ai. Reza, reza. Dois pais nossos, Coreia, vai. Tá. Vamo levar o Nú. Ai, a gente já... Galera, olha. Só tem um armário por cima. Eu já achei o meu. Não, a gente meteu essa, velho. Quero que se foda também. Nú. Sobreviva e procre. Eu me sacrifico por nós. Não, 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 não. Vamo, vamo estourar ele. Nú. Você tem, Nú. Watch Party do Masters pra fazer, Nú. Vamo, vamo estourar ele, vamo estourar ele. Vai, Nú, procre. Vai, vamo, procre. Vem, Nú, Tapa Dash. Continue a dinastia dos Tapa Dash. Vem comigo, galera. Não, cara, eu ia me sacrificar. Tem atalho aqui, vem, vem, vem. Fixe tudo. SAI! Pô, puta atalho, hein. Coreia, tamo junto, hein. Galera, não tenho perna, não. Aqui deve dar. Achei outro livro, tá? Tô com o livro do Estábulo, tá? Você tá com o livro do Estábulo? Vamo lá. Ah, eu já tinha deixado ele lá na prisão. Vem cá, amigo. Ô, amigo, ele tá vindo, sai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não fecha a porta, idiota. Ah, meu pâncreas. O armário da casa é meu. Estuna, estuna. Estuna, estuna! Pega o livro, alguém? Pega o livro. Nossa, me jogaram no lixo. O bicho me jogou no lixo, filho da puta. Ah, não. Se não fizeram, se não deram mais... Cara, eu tô morto e tô com medo do bicho. Não sei vocês. Ai, cacilda. Tem kit, Renan. Tem kit, meu primo. Não, ainda não. Nossa, os caras tão malucos, velho. Os caras tão queimando os livros. Cara, eu tô procurando kit, mano. Ah, ali em cima tem. Na andar de cima tem. Pega a porta, não pega a porta. Vai, vai. Tá, eu tenho kit. Eu tenho o kit, eu tenho o kit. Ele tá aí embaixo, mano. Mas ele só pode atacar um por vez. Ué, cadê o Nu? Morreu. Não, mas ele não tava aqui? Cadê o Renan? Cadê o Coreia? Não, o Renan tá aqui, beleza? Coreia, vamos nos tábulos, Coreia. Vai, queima lá. Quer dizer, transforma o livro lá. Ah, tá ali, achei ele, achei ele. Nu, vem cá, Nu, Nu, Nu. O seu problema é o seguinte, mano. Você tá sofrendo de tensão anal. Eu vou enfiar isso aqui no seu rabo. Ai, caralho. Vira a bunda, vira a bunda. Bom. Oh, 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 eu preciso de ajuda! Eu tô sem linterno. Caralho, eu sou um idiota. Caralho, eu não sei o que vocês deram essa. Meteram essa pra cima de um ar, velho. Eu me fui pra um caralho, moleque. No. Eu não consegui pegar o livro. Caralho, eu não consegui pegar o livro. Ai, ai, ai. Caralho. Cadê o caeiro? O que é que eu tô indo? É porque se eu ver aqui eu vou ter que fazer o bagulho... Cadê o caeiro? Cadê o caeiro? Vai, vai, vai! Jesus, Maria, José Maria passa na frente, Maria. Socorro! Guys, guys, corre! Tá vindo! Ai, socorro! Cai, cai pra dentro! Para de fechar a porta! Vai, não! Vai, não! Vai! Eu já virei amigo na morte, já, né? Vamos combinar, né? Ai, meu Deus. Tá rolando aquela música na minha cabeça, do Sasuke, quando ele vai andar de violão. Cadê o kit? Eu já tô virando amigo do diabo, já, mano, de tanto que eu morro. Guys, alguém tá com paiol? Alguém tem paiol? Eu preciso de paiol, velho. Eu tenho! Vem aqui de fora, pegaram! Vem cá! Você quer no jogo? No jogo eu não tenho, tem aqui de fora. Cara, estuna o bicho quando a gente vê ele, pelo amor de Deus. Só eu tô estunando. É, galera, você está estunando o bicho. Renan, leva isso aqui, leva isso aqui, Renan. Não, tem um... Leva aí, que eu tô... Não. Ah, tá bom, cara. Chegou? Levar pra onde? Ah, mano! Ah! Vem cá comigo, me acompanha na missão, rápido. Cara, como que vai na igreja, velho? Cara, a gente tem que ressaltar o Tsuka. Vem cá, vem cá primeiro. Queima o livro aqui, Renan. Já queimei. Cara, como que eu mostro o livro aí? Tem que pôr gasosa, gasosa. Eu tô com o livro. Tá, gasolina. Eu tenho aqui, eu tenho aqui gasolina. Peguei, peguei. Tá aí, eu tenho um paiol. Tem outro Tsuka também. Fudeu, agora pode eu ver ficar louco. Tá, tô com o outro livro aqui. Vambora, vambora, só vambora. Meu Deus, estou indo... Oh! Esse livro aqui, ele já não tá amaldiçoado. Jogo fodido. Oi! Vamo embora cara Ele ta na direita ali ó Ele ta na direita, estuna ele que eu vou usar Tem kit aqui no estábulo, em algum lugar O nu tem um dele Vem, vem Enfia no rabinho dele O supositório Liga o paeiro ai Cara eu tenho um livro comigo Eu tive que largar o paeiro pra poder A coréia caiu mano A coréia caiu, ah não Ah ta caiu Eu vou curar a coréia Eu vou curar a coréia Acendi porque eu acho que Vai chorar pra gente Mas eu vou curar a coréia Nossa quanto dementador atras do mundo Tão chegando Renato Estudei ele, corre 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 Vai, vai 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 Esquerda, 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 esquerda Caralho, Luto jogou muito agora, meu mano Quando eu for na tua casa Eu vou te dar o boga, velho Eu pensei que eu ia de base Eu tô com um livro Ô, Nô, eu tô com um livro aqui, mas não sei de onde é que ele é Cadê o coreano? Aqui, aqui, aqui Coreano? Tá aqui no salão Volta, é o bicho Não, tudo bem, mas Caralho, correu mais alguém Vem cá, vem cá O bicho tá aqui, tá Ó, kit, kit Meu Deus Meu Deus Sai fora, Demontadora Que peca pro patrano Mano, cadê o Nuno? Ele tava comigo, agora pouco, velho Cadê você? Mano, eu sei que a gente tem três livros, velho Por favor, não me deixa morrer Vocês tão com qual aí? Ó, eu tenho um na escadaria ali que ele parece uma cuia de chimarrão Bom, eu vou deixar algum de vocês morrer primeiro Ó, eu tenho esse livro aqui no meu irmão Não, dá pra estunar ele Eu e o Nuno estunamos ele antes Vem cá, vem cá Ah, esse é o da kit Ah, caralho Ele não é pra trás Cadê? Bota ele aí pra eu botar, por favor Ó, se ele vier aqui, estuna Se ele vier aqui, estuna, tá Mas, eu tô... Vamos queimar Eu tava com o panhol Eu perdi o panhol Se liga, falta cinco livros Queima mais um lá E depois dos últimos quatro A gente tem que queimar tudo junto Tem que juntar quatro gasolina lá em cima O senhor tem um, o senhor tem um Tá Pronto, faz o seguinte Eu vou queimar esse livro Daí vai faltar quatro Aí a gente tem que queimar os quatro de uma vez Não queima mais nenhum Isso Exatamente, boa Mano, onde que... Ai, caralho Nu, prepara pra estunar, hein Entrou pra direita Ai, caceta Estuna, estuna, estuna Não, estuna e vai pra... Ai, caralho Mano, eu tinha visto aqui Aqui perto... Aqui, achei Mano, cara, aqui... Não, não, ele tá aqui E... Mano, eu me fugi... Eu tô fudido Oi... Filho da má égua, filho da puta Desgraçado Mano, eu deixei um livro lá já A gente tem que pegar mais três Eu acho que eu sei onde tem um Obrigado E agora? E agora? Ah! Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tá A gente precisa trazer mais uma gasolina Tá Ai, caralho Me fala que tem um medkit aí Pelo amor de Deus Eu sei Falta só uma Falta só uma O que é pra levar? Achei uma aqui Achei uma aqui Achei uma aqui Tá E agora, galera? O que a gente faz? Mano, eu deixei essa última gasolina lá E agora a gente acha os últimos livros São quatro Eu tinha deixado um lá Mas os fantasmas pegam os livros Aí tem que encontrar onde ele tá Vai, 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 Guns Vai, Eran! Vai, Eran! Não joga o livro fora Segura ele até o final agora Tá, pega a gasolina Vem comigo Onde é que é o bagulho do xerife? É aqui Cadê o bagulho do livro? Tá aqui Não, onde que tá o livro? Não, tem que botar no meio ali o outro Não, não estou Fudeu, galera Estuna, estuna Dá pra estunar Ele? Ele? O grandão? Sim Eu quero saber cadê o bagulho que abre A gaveta do livro Estuna, estuna, estuna Não, calma Saiu correndo Virando o boi tartar Lá pra cara do carro Relaxa, estuna, estuna Estuna, estuna Estuna Morreu Me fudir! Me fudir! Não Não me fudir, tá de boa Eu vou levar esse lá pra cima, véi Tá Ó, os grito aqui, os grito aqui Vem cá, vem cá Ah Fudeu, fudeu Fudeu Foi Não, papai Eu vou mamar Meu Deus, que f*** é essa? Galera, vem cá Estuna Alguém já levou a outra gasolina lá? Tá Eu tô com uma gasolina na mão Tô com uma gasolina na mão Tá, leva essa daí Eu vou pegar o medkit pra ressaldo E o livro? Mas não vai cair não Eu tô aqui no livro Eu tô aqui no livro Leva, leva essa gasolina lá Leva a gasolina lá na igreja Eu tô com gasolina Eu tô com gasolina Então leva lá na igreja Leva na igreja e volta Leva na igreja e volta Ah, tá, ok Isso não é bom Sai, demônio Como é que dropa mesmo? Aí, graças a Deus Dropado Um, dois, três Tá Tevemos Mára, um, dois, três Boa Boa Tô no kit? Não, não Poré morreu O poré morreu Ó, o kit tá em cima aqui ó Em cima de mim Tem um kit em cima de mim Aqui, eu tô vendo aí o kit ó Em cima de mim Tá ligado? Não dá de cima Não dá de vele nele Nem Não, tem gasolina Ô, Tsuka Ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo Não, calma, ele não vai matar ninguém Agora vai Cara, ele tá por aqui, velho, ele tá... Pega o livro, pega o livro, galera Fudeu Estuna, estuna Estuna ele, estuna ele Corre, corre, corre AHHHHH Tchau, rapazes Ai, graças a Deus, a sorte grande veio pra mim algum dia Tem um kit aqui, tem um kit aqui Tem um kit aqui, ó Amém Vambora, vambora Bora Então, relaxe, mano, eu tô com ele queimado, tipo assim, com ele ritual Então, tem que pegar quatro de uma vez e fazer isso com os quatro Então, cadê aí? Falta só de um com um, é isso? Aqui, ó, tem mais um aqui Tá, eu pego, eu pego Eu pego Pega aí, pega aí, pega aí Leva aí Se vocês morrerem, lembra o lugar que vocês morreram Ai, tomei tiro Estuna, estuna, estuna A, esse é o outro que tá atrás, né, gordão Procura outro livro, Sozony Eu já to com um Então, mas tem que achar pro Lua, pro Otsuki, pra mim Tem que procurar onde é que tá Ah, eu vou tomar tiro, meu Bom, eu vou ficar aqui Se eu morrer, pelo menos eu morri na mina E aqui que ele vem não, né? O filho de uma égua Meu Deus, eu vou chutar aqui Oito, cara, um está na mina Um está na mina Se falta um, eu já sei que ele está Está na mina, está na mina, está na mina, o último está na mina O último está na mina, o último está na mina, eu morri na mina Um livro Falta um, na verdade Cadê você? Aham, estou aqui no chão Você não queimou? Ah, falta um, onde é que está o último? Não, não é que eu não queimei, eles foram sozinhos Não, o Otsuka queimou sozinhos O Otsuka burro para caralho Está na mina, o último livro está na mina O último livro está na mina Sim, eu morri com ele Peguei o livro, renasci ele, renasci ele Me ajuda aqui alguém Eu acho que eu ajudei morrendo Ele pega eu e não pega o Coreia Mano, vocês são muito burros, galera Não pode queimar se não for os quatro de uma vez Senão a gente perde A gente perdeu Eu acho que eu estava fazendo a play, tá ligado? Adiantando o lado da galera Fazendo a boa, queimando três livros sozinhos Mano, vocês foram muito rápido, velho Eu tinha que ter esperado Eu falei para vocês Galera, eu vou pegar o último livro, me espera Eu achei que você estava vindo já, tá ligado? Nós estávamos com três ali em cima Tipo assim, eu ia deixar o meu livro e o do Lu em cima Tá ligado? E aí, mano, quando a gente estava no caminho A gente matou um fantasma com um Eu falei, beleza, o Coreia está vindo, temos três Vamos queimando enquanto o Coreia vem, tá ligado? O último estava comigo, o Otsuka estava lá na mina Estava na mina, mano E aí eu fui lá pegar, só que aí morreu todo mundo Perdemos 40 minutos Manda para os amigos no zap Tá ligado? Tchau Só que o outro Tchau 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 Amém.